Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. Meu nome é Iriana Nunes e hoje vamos falar de potenciais e promissores ETFs e ações relacionadas com a cibersegurança, tendo em conta este conflito mundial e esta guerra cibernética. Não perca, já a seguir. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado. Muito sincero, muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritas ou se chegaram agora, é só clicar aqui embaixo neste botão para poderem subscrever e fazer parte deste projeto. Eu aqui falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. E hoje vamos falar sobre um setor que pode ser muito promissor, tendo em conta aquilo que está a acontecer no mundo, que é não só, efetivamente, a guerra na Europa, mas também a guerra cibernética. Cada vez mais temos ataques a entidades e empresas pelo mundo inteiro e cada vez mais existe a necessidade de haver proteção nessa área e, por isso, as empresas e ETFs que estão ligados a este setor poderão ser muito interessantes para termos num portfólio diversificado. Por isso, vamos desde já passar então para o meu computador para conhecer estas ações e conhecer estes ETFs ligados então com a cibersegurança. Pois bem, já estou aqui então no meu computador. Como vocês podem ver, estou neste momento no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo e vocês vão ter o link aqui em baixo na descrição para poderem conhecer mais sobre esta corretora, é uma das alternativas que temos em Portugal. Eles têm aqui gratuitamente então um curso intensivo de trading para quem tiver interesse nesta área, alguns webinars especiais que eles vão fazendo principalmente sobre este conflito que está a acontecer e as perspectivas para 2022 podem descarregar gratuitamente então o e-book aqui da XTB. Hoje vamos falar então aqui deste setor de cibersegurança, nomeadamente a guerra cibernética entre a Rússia e a Ucrânia, que está a despolutar o interesse por este assunto. Já antes era um assunto importante, um setor que de facto poderia ser promissor, tendo em conta que as empresas estão cada vez mais online, mas agora o que não estamos a ver é que não existe só ataques a empresas e existe também, neste caso, entidades governamentais. Nós temos aqui esta guerra que já está a acontecer com ciberataques de ambos os lados, como podem ler aqui na manchete do Wall Street Journal, mas a verdade é que isto é um setor promissor, as empresas têm dados confidenciais, é necessário de facto hoje em dia fazer com isso tudo através do online, portanto cada vez mais existe um setor promissor em desenvolvimento que não deixa de ser um setor em crescimento e por isso também está a ser afetado. Neste caso, se nós verificarmos com estas situações, nós já tivemos aqui alguns episódios em Portugal, recentemente tivemos a empresa da Vodafone, a empresa Germano Sousa e também o Grupo Imprensa, no qual foram atacados, pirateados, como o caso do site do Expresso e afins. Isso vem dar aqui algum tipo de importância a este setor que acaba por ser muito preciso no futuro. Se nós verificarmos, temos aqui este site, por exemplo, de uma das empresas que poderemos ver os ataques que estão a ocorrer neste momento, como vocês podem ver aqui, é por todo o mundo, todas as empresas têm que se proteger, neste caso atacadas são empresas de serviços financeiros, de consultoria, neste caso telecomunicações, todo tipo de setores são abrangidos para tentar, obviamente, fazer aqui algum tipo de dano. Neste caso, tendo em conta esta situação, que estamos a ver também, empresas como a Google já está a adquirir, neste caso, firmas de Cyber Security, nós temos aqui então esta informação que adquiriram por 5.4 mil milhões de dólares aqui a Mandiat, o que significa que existe a oportunidade também da Google necessitar de entrar neste setor, ou pelo menos também proteger-se, no caso da Cloud, o que é muito, mas mesmo muito importante para empresas do futuro. Hoje vou falar de seis empresas relacionadas então com empresas que protegem estes ataques cibernéticos e também dois ATFs que têm estas empresas na sua constituição. Neste caso, vamos começar então por falar da Palo Alto Networks, uma das mais estabelecidas neste momento no Silicon Valley e com muitas informações, ela também é uma empresa de crescimento, está nos 536 dólares neste momento, é uma empresa de crescimento, portanto, existem aqui algumas situações que vocês vão ver que é normal, não têm de facto alguns lucros, outras não têm dividendos, por isso é uma questão mesmo também de analisarem o mercado. De seguida, temos aqui também as Checkpoint Software Technologies, também é muito interessante, vocês podem ver, por exemplo, aqui também a evolução do preço nestes últimos anos, empresas já antigas relacionadas com a informática que depois também vão trabalhando aqui o setor da cibersegurança, relativamente ao P.A. Ratio já é mais interessante e realmente esta empresa aqui acaba por ser muito interessante também para ir acompanhando. Aqui outra também muito promissora, vocês podem ver aqui, temos então a Qualys, Inc., que é uma empresa que também tem aqui alguma expressão neste momento em termos de inovação tecnológica. Relativamente aqui temos também a Fortinet, que também é muito conhecida e as pessoas acabam também por falar muito neste setor sobre esta empresa, que teve aqui um crescimento enorme, neste caso, durante o ano 2021, portanto, acabou por ser aqui uma empresa muito promissora e referente também a CrowdStrike, que é uma das empresas que eu tenho no meu portfólio e que acaba por ser uma empresa também muito ligada a esta área e que acaba por ser também algo promissor, apesar de ainda não ser uma empresa lucrativa. Como eu disse, as empresas são quase todas de crescimento, tirando aqui esta que acaba por ser uma empresa já consolidada no mercado, a Cisco Systems. Grande parte da atividade da Cisco também faz parte aqui do assunto do setor Cyber Security, tem aqui grande exposição e por isso acabei também por trazer aqui a Cisco como uma empresa potencial, tendo em conta alguns dados e alguns rácios. Tem um pequeno dividendo de 2.69 em relação ao Dividend Yield. Temos também aqui um P-Ratio de 19.85, relativamente mais baixo. É uma empresa que já está no mercado há muito tempo e que poderá ser interessante no ponto de vista de otimização também para o vosso portfólio, para ter aqui não só da parte de cibersegurança, mas também dos sistemas que eles desenvolvem. Claro que vocês podem ler muita informação sobre estas empresas, são empresas que vocês conseguem encontrar, a maior parte delas estão todas na Nasdaq ou no York Stock Exchange, mas se não me engano são quase todas na Nasdaq. Vocês podem ver aqui em cima onde é que se localiza então a empresa, mas creio que são quase todas. Acho que nenhuma delas está a ser exatamente, são todas na Nasdaq. E acho que efetivamente estas empresas podem ser interessantes para vocês acompanharem e analisarem, porque são empresas promissoras e que acabam por ter aqui alguma expressão então no mercado, face a outras empresas de tecnologia que acabam por requisitar os seus serviços. Em termos de ATFs, temos aqui então neste momento 2 ATFs que eu acho que são muito interessantes para poderem analisar. Os 2 diferem um pouco, um deles é réplica física de um índice, o outro não, acaba por ser então otimizado. Neste caso, o primeiro otimizado que acaba por ser, digamos assim, uma réplica um pouco mais assustada, apesar de também ter lá algumas ações do índice, é o Digital Securities da iShares, a BlackRock. Vocês têm aqui então a indicação da TER, portanto a Total Expense Ratio 0.4, é acumulativo, está a ser então comercializado através da Irlanda, é da iShares, vocês já têm aqui algumas informações como podem ver. Relativamente a este ETF, já vou mostrar aqui na plataforma da XTB, queria só mostrar-vos aqui algumas informações. Primeiro, o Stocks Global Digital Security Index é o benchmark, portanto é o índice que eles acabam por replicar alguma parte. Temos também aqui a informação, que neste caso acaba por ter como o Top Holdings a Datadoc, a Palo Alto, a ação que eu indiquei há pouco, a Fortinet também, que vocês viram, portanto algumas ações que acabam também por ter aqui grande expressão, para quem não quiser estar a comprar as ações de forma individual, porque exige análise, acompanhamento, tempo, podem adquirir no ETF, que será então uma solução mais passiva para poderem ter expressão e exposição aqui ao setor de parte da Cyber Security. Outra opção também é aqui o LNG Cyber Security, que também acaba por ser a Full Replication Físico, portanto vocês, o outro tem um mix, um pequeno mix, digamos assim, neste aqui tem então a réplica mesmo física do índice em questão, e vocês podem ver aqui que a Terra é um pouco mais cara, está também comercializado aqui em alguns países, vocês podem verificar aqui também todas as informações aqui no JustETF. Para vocês conhecerem mais sobre este ETF, de uma forma assim generalizada, ele vai replicar então, neste caso, este iCyber Security Index, que vocês também conseguem encontrar, eu quero só mostrar aqui então, neste caso, este é o Stocks Global Digital Security Index, da iShares, o que eu mostrei antes, vocês têm aqui a informação do mesmo, e têm também aqui a informação do iCyber Security, que neste momento está então o índice com 499.78 dólares, neste caso, o cabaz da exposição que ele replica. Referente então ao mesmo, acho que é muito importante também vermos aqui algumas expressões, nomeadamente quais são os top holdings, neste momento vocês têm aqui algumas informações, por exemplo, aqui a Qualys, que eu também falei. Têm outras, também são boas opções, opções relacionadas também com aqui o Checkpoint Software Technologies, como também mostrei há pouco, esta aqui. Eu acho que acaba por ser então, uma diversificação muito interessante, quando vocês acabam por ter aqui a exposição a um destes índices, neste caso, através de ETFs. Por isso, acho que seria interessante vocês, se quiserem fazer uma comparação por todos os ETFs da Cyber Security, podem fazê-lo através do JustETF. Têm então aqui alguns. Em termos de fundo, eu achei também importante ter aqui esta ordem, e os maiores, como vocês podem ver, então é este aqui do Cyber Security e o Digital Security da iShares. Portanto, são aqui os dois que têm mais expressão, digamos assim, em termos de comparação. Relativamente a isso, têm depois outros que também podem analisar, sendo que estes dois, como eu disse, acabam por ser os melhores dentro do mercado, de acordo aqui, por exemplo, com o JustETF. Vamos agora então analisar aqui na plataforma da GSTB como é que está esta informação e estes ETFs em questão. Vocês conseguem encontrar aqui, antes de mais, queria só fazer um parênteses, nós temos então neste momento o petróleo com esta cotação. Isto tem sido a subida, como vocês podem ver aqui nestes últimos dias, tem sido de facto enorme aquilo que tem sido o aumento do preço do petróleo em relação a esta commodity e isto tudo derivado, obviamente também, a este conflito que está a acontecer. Não só, antes já estava a acontecer aqui uma subida, mas efetivamente isto só veio a apressar aqui o aumento do petróleo. E as consequências que isto tem, vocês já estão a sentir provavelmente nas bombas de gasolina, através do aumento dos combustíveis e outro tipo de produtos que depois acabam por ser inflacionados, tendo em conta que exige a necessidade de terem esta matéria-prima nas suas empresas, como por exemplo, empresas de transportes, que acabam por ter que aumentar os preços dos seus serviços e produtos. E isto, infelizmente, acaba por ser uma consequência do mundo globalizado e, claro, que nós estamos todos a sofrer já indiretamente com aquilo que está a acontecer na Ucrânia, infelizmente, e espero que este conflito termine, com certeza. Vamos ver o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos. Relativamente, então, ao primeiro ETF que eu falei, estamos então a falar aqui do iShares Digital Securities. Ele tem, então, este ticker, que é o LOC, vocês podem encontrar aqui na corretora, basta colocar aqui para pesquisarem e vão, então, conseguir identificar este ETF. Ele, neste momento, está aqui com uma cotação de 6.65. Isto será, então, em dólares. Vocês podem ter mais informações clicando aqui, vocês podem verificar, então, que é acumulativo em dólares, portanto, atenção ao câmbio. Em termos de participação, o mínimo, vocês têm que comprar sempre 100 dólares para poder, aqui, começar a investir ou fazer investimentos na XTB. É algo que a corretora solicita para poderem começar, então, a fazer investimentos. Não podem só comprar uma unidade de participação por 6 euros, têm que comprar, no mínimo, 100 dólares. Relativamente ao ETF, como vocês podem ver, têm, então, aqui a informação também de onde está, que, neste caso, será, então, na bolsa de Londres. E, depois, temos aqui USPY, que, neste caso, é, então, o outro ETF que eu falei. Relativamente ao mesmo, vocês conseguem encontrar aqui informações. É o tal LNG Cyber Security. Se quiserem, também, aqui, ver mais informações, é só clicar. Têm, também, aqui, a indicação dos 100 dólares, o mínimo de investimento. Também está em Londres e, também, é ACC, portanto, acumulativo. E têm estes dois ETFs como uma opção de escolha, se assim quiserem, tendo em conta um mercado e tendo em conta a comparação dos mesmos, para poderem analisar se acham que poderá ser um setor promissor para ter investimentos e que possa ser, então, interessante ao longo destes próximos meses e anos sobre isto que está a acontecer com esta guerra cibernética, que poderá, de alguma maneira, também, estimular este setor e as potencialidades dos ganhos que este mesmo setor pode dar numa carteira diversificada. Lembrem-se que são ações de crescimento, as mesmas, neste momento, estão a ser impactadas, mas poderá ser, também, um bom momento para comprar as mesmas, por isso, ficará sempre à vossa consideração, para que façam, de facto, a vossa análise e verificarem se faz sentido ou não ter estes ETFs ou estas ações. Da minha parte, se gostaram deste vídeo e vou-vos pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto, eu espero-vos no próximo.